Super lotação na maternidade. O Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul, está registrando muitos nascimentos, enquanto nas cidades vizinhas são poucos. A situação piorou desde que o Centro de Obstetrícia de Ibirama passou por um problema e diminuiu o atendimento. A grande dificuldade hoje está acontecendo que o maior parceiro que nós tínhamos na região era o Hospital de Ibirama, que já faz seis meses que está sem pediatra, com falta de pediatra nas escalas de plantão. Consequentemente, daquela região está vindo em torno de 15% dos pacientes para serem atendidos aqui, que poderiam ser, poderiam, sempre foram atendidos lá pelo pessoal do Hospital de Ibirama. O Hospital Regional em Rio do Sul tem uma estrutura para atender 180 pacientes da obstetrícia, uma média de seis por dia. Mas esse número está aumentando. Desde 7 de maio, a média subiu para 10 atendimentos. São 27 leitos para as gestantes e, com a superlotação, elas acabam sendo acomodadas em outros setores. Mas isso cria um problema tanto na maternidade quanto na UTI pediátrica. Hoje, por exemplo, o Hospital Regional está com oito pacientes enterrados na UTI neonatal, com a capacidade de seis e recebendo pelo serviço prestado somente para as seis pacientes. De janeiro para cá, mais de 900 partos foram feitos nos municípios da região do Alto Vale do Itajaí. Desse número, cerca de 350 nascimentos foram realizados só em Rio do Sul. Um índice que preocupa cada vez mais a administração do Hospital Regional. Nos outros municípios da região, a quantidade de nascimentos foi bem menor. Até 15 de maio, as cidades que mais tiveram nascimentos foram Petrolândia, que registrou 84 partos, 45 em Agrolândia e Presidente Getúlio e Lontras, 41. A administração do Hospital Regional espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Na verdade, é conscientizar o pessoal no sentido de evitar o masco de vir para o hospital, porque realmente o hospital está super notado e também a ideia é de fazer um comunicado para os órgãos competentes no sentido de realmente resolver o problema que está acontecendo em Ibirama. Ou seja, não é por falta da vontade do administrador do hospital de lá, e sim o pedido que o governo do estado não está liberando os funcionários para poder continuar o serviço bem feito lá em Ibirama.